Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui ó, nessa saída de Belmonte aqui, perto da escola de música aqui do auditório municipal. São sete e meia da manhã, agora eu vou fazer um outro caminho aqui que eu não fiz ainda. Vou levar vocês junto comigo pra gente ver o que que tem, eu não sei ainda. Na verdade aqui é um caminho para as ruínas romanas, mas é bem longe. Não sei se eu consigo ir até lá hoje. Mas eu já vou conhecer mais ou menos o caminho e numa outra vez que eu for, eu filmo pra vocês. Então vamos lá conhecer mais um pouquinho aqui de Belmonte. Olha, aqui então tá o auditório municipal, a escola de música e a gente vai aqui a Ruínas Romanas da Fórnia. É pra cá, pra essa rua aqui. É uma saída aqui ó, vamos ver pra onde que vai. É uma saída aqui, não sei pra onde que vai, mas vamos conhecer, né? Um pouquinho pra cá. Eu acho que dá uns cinco quilômetros pra ir e cinco pra voltar de lá, sabe? Então eu não vou não, ó, aqui bastante prédinho bonitinho de residência. Vamos caminhar um bocadinho. Ó, nós fomos pela outra rua lá de trás, paralela a essa aqui. Nós fomos lá naquela... Olha que lua linda, deixa eu ver se vai dar pra mostrar, peraí. Uma lua enorme, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Deu pra ver a lua? Muito enorme ela tá. Bom, vamos continuar aqui. Então, eu tava falando naquela rua lá, nós fomos lá até a pousada do convento lá. É paralela a essa rua aqui. E essa rua aqui é a que sai na Gruta da Fórnia, Gruta não, Ruínas da Fórnia, Ruínas Romanas da Fórnia. Vamos ver até onde que a gente consegue ir. Moço passeando com o cachorrinho. Construções Pais dos Santos. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui de novo. Peças e acessórios, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Restaurantes. Ó, que rua bonita essa rua nunca tinha vindo. Bom dia. Bom dia. Chama Chico, cachorrinha. Muito bonita. Eu não conhecia esse lado aqui, não. Você vê, é uma cidade pequena, mas tem bastante coisa pra ver, viu? A gente pensa que é só aquele miolinho ali, mas não é, não. Olha ali, o que é aquela construção ali? Vamos ver? Oh, bebezinho. Fazer, bebezinho. Hum. Ou foi por ali que nós viemos? Não, tem lugar bonito também. Vamos ver aqui. O problema é que a gente vai a descida, né? Depois pra voltar a subir. Olha que casas bonitas, gente. Silêncio. Gostoso. Consegui acordar cedo hoje. Na verdade, tocou o relógio às 5h30, 5h da manhã. Ficou tocando, alarme tocando. Parava, tocava, parava, tocava. Aí acordei no final das contas, levantei 6h30 já. Mas, pelo menos, deu pra sair agora já. Ainda tá bem fresquinho. Deve estar uns 18 graus. Olha que bonito, gente, olha. Tem um jardim nessa entrada que eu não tinha visto ainda. O bom é que eu saio pra caminhar, eu exploro, conheço e vocês conhecem junto comigo, né? E que aqui nunca tinha vindo. Ai, ai. Olha que bonitinho os pradinhos, gente. Tranquilo, silencioso. Se bem que aqui, durante o dia, não deve ser muito silencioso, não. Porque é uma avenida, né? Deve te passar bastante carro. A minha rua passa carro de manhã e no final, é só de manhã, passa bastante carro. Mas, eu não ouço, porque é vidro duplo, né? Então, é bem silencioso lá, não dá pra ouvir nada. Gente, olha esta, esse visual. Que coisa maravilhosa. Olha isso, gente. Que espetáculo. Lindo, lindo, passarinhos. Maravilha. Eu vou até atravessar aqui, porque tem um lugar lindo aqui, ó. Quero mostrar pra vocês. Depois a gente volta pro lado de lá de novo. Olha isso, que coisa mais linda do mundo. Jardinzinho aqui, ó. Eu só vim poder sentar aqui, pra ver o nascer do sol, ó. Olha, que delícia. Agradecemos a sua visita. Boa viagem. Aqui a saída de Belmonte, aqui, ó. Não trouxe água, esqueci de pegar. Tinha água geladinha lá. E aí, Maria Lúcia, viu? Coisa de louco, louco. Olha, gente, eu vou aqui, mas depois eu quero voltar pra mostrar esta parte aqui também, que é muito bonita. Olha, fonte de água. Olha que belezinha, ó. Água não controlada. Só mesmo pra refrescar a mão aqui. Não pode beber. Sair da minha sombra aqui também. Não é controlada, mas é bem limpinha, viu? Aqui tem uns bancos, ó, pra sentar. Ai, só suspiro, né? A suspiradora. Ai, eu queria filmar ali, ó. Vamos ver. Talvez na volta, se eu não vier por aqui. Eu vou passar aqui, ó. Tem uma entradinha aqui, mas acho que não pode ir lá, né? Acho que deve ser só pra quem vai tratar aqui, ó. O jardim, ó. Ai, ó que visual. Mostrar aqui pra vocês. Eu tô pensando que se eu for fazer o caminho de Santiago, que eu tô bem entusiasmada, sabe? Apesar que eu tô me preparando, o meu preparo físico ainda não tá compatível aí com Câmara Municipal de Belmonte. Com gratidão à indústria de confecções pelo contributo ao desenvolvimento do município de Belmonte. É... O que eu tava falando mesmo? Deixa eu mostrar aqui, peraí. Ó o jardim que eu falei, ó. A estátua. Lindo, né, gente? Vamos continuar a caminhada aqui. Então, gente, eu tava falando que apesar de eu estar caminhando e tudo, é diferente, né, porque pra fazer o caminho são por dia e cada caminhada 12 quilômetros, 17, 25, dependendo da região que você vai tá fazendo, né? E eu tenho feito aí 3, 4 quilômetros por dia só, né? Nem por dia eu não tô fazendo. Tô fazendo um dia sim, outro quando eu sinto vontade, né? E também no caminho a gente vai com mochila, né, pesada. Então, tava pensando, não vou poder levar nem o computador, nem mais nada, né? Só a roupa mesmo da troca e saco de dormir que tem que levar, uma toalha de banho e só, né? Olha, gente, essa vista. Eu tenho que intensificar mais, sabe? Aqui o meu... O meu preparo físico. Tem que tomar cuidado que daqui vem carro também, sabe? Eu tô bem na curva aqui, ó. Deixa eu ver daqui. Tô bem na curva aqui. Bom, vou desligar um pouquinho que aqui é um pouco de estrada, não tem ainda muita coisa pra ver, pra mostrar, tá? Eu vou desligar, mais pra frente eu ligo de novo.